Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje uma criança de 2 anos e 6 meses morreu com o tipo raro de meningite. E isso deixou as autoridades de saúde em alerta para outros casos da doença. A criança foi identificada como Vicente Monteneto e estudava nesta creche na zona centro-sul de Manaus. A diretora da creche, Sueli Imbiriba, falou com a nossa equipe de reportagem, mas não deu entrevista. Segundo ela, na última vez em que o menino foi à escola, não apresentou nenhum sintoma. A família informou que somente no dia 7 ele começou a apresentar problemas. Nesta tarde, a creche convocou os pais dos alunos para uma reunião. Por orientação da Secretaria Municipal de Saúde, as aulas não devem ser suspensas, já que o menino não apresentou sintomas na unidade. Esta mãe está preocupada e afirma que o filho dela, que estudava com a criança, também apresenta os mesmos sintomas que Vicente. Hoje de manhã ele veio para a aula e nós recebemos a informação do falecimento do amiguinho dele da escola. Só que ele está com sintomas de febre, né? E eu já fiz aquele exame dele do pescoço e ele, quando eu abaixo, ele não deixa abaixar o pescoço dele. E a gente não está conseguindo acesso onde ir levar ele. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, no Amazonas, em 2016, foram notificados 115 casos de meningite, com 28 mortes. Sendo que a de Vicente foi a primeira por aemófilos, um tipo comum em crianças. Em nota, a FVS informou que a vacina para o combate a este tipo de bactéria está disponível na rede pública. Pelo menos meia tonelada de alimentos vencidos foi apreendida em fiscalização. Doze supermercados foram notificados só este ano. Entre as irregularidades encontradas estão produtos vencidos sem identificação e má conservação. É muito preocupante a gente continuar encontrando, né? Todas as vezes fiscaliza, encontra uma quantidade de mercadoria, de produtos que são inapropriados para o consumo. A vistoria foi realizada em 12 supermercados da capital. Onze foram autuados. Quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo foi apreendida. Esta já é considerada a maior apreensão do ano. O que me chamou mais atenção foi a quantidade de produtos impróprios para o consumo, como carnes, carneiro, carne de carneiro, carne de porco, peixes, entendeu? Tudo é exposto à venda, até camarão tinha exposto à venda impróprio para o consumo. Falta de licenciamento, higiene nos estabelecimentos e câmaras frigoríficas quebradas também foram outras irregularidades encontradas. O Instituto de Pesos e Medidas também apreendeu balanças irregulares por pesagem abaixo do permitido e produtos sem identificação de peso. Duas balanças tiveram reprovação. A parte de pré-medidos tiveram alguns autos de inflação que ainda estão sendo fechados os ensaios, mas houve também essa questão dos produtos pré-medidos. E na área da qualidade tiveram apreensão e reprovação de produtos. 122 produtos foram reprovados e 12 foram recolhidos. As multas para os supermercados notificados vão de R$ 500 a R$ 0,5 milhão, dependendo da residência. A temporada de cruzeiros começou em Manaus. Mais de 24 mil turistas devem movimentar a economia no estado. Os turistas chegaram bem cedinho. Eduard é da Escócia e essa é a primeira vez que ele vem a Manaus. Escolheu a cidade porque quer conhecer as riquezas da Amazônia. Hoje desembarcaram no porto de Manaus 400 turistas estrangeiros. Joe é irlandês. Ele já está viajando de navio desde o dia 28 de outubro. Uma programação pequena, mas bem diversificada, que eles podem ter uma ideia do que é a Amazônia, do que é Manaus. Eles vão fazer o passeio de cidade. Muitos querem conhecer a arquitetura local. Esse foi só o primeiro navio a chegar. Até dezembro, mais cinco embarcações devem passar pela capital. Essa é a maior temporada de cruzeiros, porque os turistas vão chegar aqui até junho do ano que vem. Antes, a temporada ia só até abril. Na última temporada de cruzeiros, vieram a Manaus 17.588 turistas em 18 navios. Deste ano até 2017, a expectativa é que esse número seja maior. São 24.644 pessoas que devem desembarcar aqui e 20 navios vão passar pela cidade. E em meio à crise econômica, a temporada vai ajudar a melhorar um pouco esse cenário, porque vão ser investidos 40 milhões de reais. Isso que envolve uma cadeia produtiva do turismo muito grande. Tem muitas pessoas envolvidas no processo. Ano que vem, o primeiro navio vai trazer 800 turistas. E o último está previsto para chegar no dia 4 de junho, com mais 490 passageiros. A campanha Papai Noel dos Correios começou nesta sexta-feira. A coleta de cartinhas com pedidos vai ser realizada em agências de Manaus e também do interior do estado. Ainda é novembro, mas o Bom Velhinho já começou lá pelas bandas dos Correios. Começaram os trabalhos para garantir que muitas crianças tenham um Natal alegre. E os pedidos já começaram. Perguntamos para os primos Felipe e Gustavo se eles já sabem o que pedir na cartinha do Papai Noel. E a resposta foi segura. Papai Noel, eu te gosto, quero ficar com videogame. Querido Papai Noel, eu agradeço que você me dá a ser um videogame e eu quero ser feliz com vocês. O pai do Felipe falou que a tradição de escrever cartas de Natal é importante também para a educação das crianças. Ele escreve até bom, porque ele escreve para o Papai Noel, vai entender a letra de uma criança. Hoje ele tem nove anos, entendeu? E hoje já sabe escrever bem. E é por isso que há 20 anos a equipe dos Correios realizam a campanha nacional Papai Noel dos Correios. Que mesmo com a era da internet, as cartinhas de Natal não saem de moda. Aqui no Amazonas, a campanha vai levar presentes para 20 instituições, entre escolas, creches e abrigos. O Davidson tem sete anos de idade. E ele já fez a cartinha, né, para levar para o Papai Noel, né Davidson? O que você escreveu aí na carta? Um patinete. Pediu um patinete de presente? Sim. Tá bom, então deposita aí. É uma campanha que ela tem trazido muita emoção para as crianças, mas o foco principal são os padrinhos, que vão nas nossas agências, adotam as cartas e fazem uma criança feliz. A novidade desse ano é que as agências do interior vão realizar a campanha. Os municípios que vão participar da campanha também, fora Manaus, é Tabatinga, Itacoatiara e Manacapuru. Quem quiser ser padrinho e adotar uma cartinha de uma das crianças, é só se dirigir à agência do seu município. A campanha vai até o dia 16 de dezembro. A Polícia Rodoviária Federal começou as fiscalizações nas rodovias federais no feriado prolongado. E quem for multado já deve pagar mais caro. A Polícia Rodoviária Federal começou desde cedo as fiscalizações nas BRs 174 e 319. Nós vamos fiscalizar a questão de excesso de velocidade, que é uma das principais causas de acidentes. Nós vamos verificar as condições do veículo, por isso nós orientamos que o motorista, ele verifique o veículo, observe se os pneus estão em boas condições, o pneu estepe, verificar o cinto de segurança, que é muito importante. As fiscalizações vão ser intensificadas até terça-feira. Durante as blitzes, além de conferir a documentação, os testes de bafômetro também estão sendo feitos. Esta universitária aprova a ação para quem vai pegar a estrada. Eu acho muito importante, porque as pessoas colocam em risco a vida não só dele, mas como de outras pessoas. Outro alerta são com as multas, que estão 66% mais caras. Andar sem o cinto de segurança, por exemplo, é multa grave, 195 reais, além de 5 pontos na carteira. Usar o celular ao volante é multa gravíssima, de 295 reais. Mas quem pensar em dirigir nas estradas embriagado pode pagar caro. Além de colocar em risco a própria vida, a multa também é gravíssima, multiplicada por 10. O valor passou a ser 2.934 reais e 70 centavos, com essa alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor a partir do dia 1º de novembro. A movimentação nas saídas da cidade devem ficar intensas nesse fim de semana. A orientação das autoridades aos motoristas é fazer aquele velho e bom hábito de revisar o carro antes de pegar a estrada. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.